Música Na manhã desta última quinta-feira, o auditório do Tribunal de Contas de Alagoas recebeu o culto ecumênico de ação de graças. O encontro foi marcado pela junção de três religiões, católica, evangélica e espírita, em prol do mesmo objetivo. Passaram a mensagem de gratidão e irmandade. O presidente e o vice-presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, o conselheiro Fernando Toledo e o conselheiro Otávio Lessa destacaram a importância desse momento ser laico e também, como todas as religiões, são bem-vindas no TCE de Alagoas. Nós estamos fazendo aqui no Tribunal um momento ecumênico. Nós respeitamos todas as religiões, todas as crenças, todos os iéis, de forma que optamos, então, para atender a todas as demandas. O Tribunal se irmana com todos os espíritos, com todo esse momento natalino do nascimento de Cristo, de união, de confraternização, de forma que essa atitude não é só da presidência, mas sim de todo o serviço social, de todas aquelas pessoas que se envolvem de forma direta ou indireta com as suas comunhões, com as suas crenças, e nós as respeitamos e vamos aqui comemorar, então, essa data tão importante para todos nós. Esse momento ecumênico que tem aqui no Tribunal é um momento que vem se consolidando, na verdade, se consolidou, né? E a gente precisa manter isso cada dia mais, porque fortalece o ser humano que existe, as pessoas começam a refletir, porque sempre as palestras têm uns assuntos cotidianos de problemas, às vezes, até que o nosso país está vivendo, a nossa comunidade está vivendo, e a gente, como cidadão local, a gente tem a obrigação de refletir e buscar sempre uma alternativa de sempre de resolver e de melhorar a qualidade de vida de todos. Então, eu acho que esse é o caminho. Os palestrantes do dia, Padre Xavier, Pastor Alex Balbino e o Espírita Gilvão Barros, compartilharam do mesmo pensamento, que o importante desse momento é exercitar a gratidão e a cura da alma. Primeira vez que eu estou aqui, participando desse momento, eu estou importante aqui do Tribunal de Contas de Alagoas, né? Então, estamos aí no advento da Igreja Católica, de preparação para o Santo Natal, que são quatro semanas, um mês de preparação para o Nascimento de Jesus. Então, é uma gratidão a Deus que nós devemos ter em nosso coração, né? Agradecer por tudo aquilo que nós vivenciamos neste ano, que 2023 está concluindo, né? As bênçãos e as graças que foram derramadas em nossos corações e também preparar para o Nascimento de Jesus. Então, o nosso coração é essa manjedoura e essa manjedoura tem que estar preparada. Como nós nos preparamos externamente, com a vida de Natal, né? Com a sede de Natal, com a roupa de Natal, também o nosso espírito, a nossa alma se faz necessário também a essa preparação. Sempre é uma alegria poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo por nós. Nessa época de dezembro, eu acho que a importância da espiritualidade em todas as áreas, para todas as pessoas. Então, eu acho muito importante e válido, todas as vezes, o tribunal, o presidente, toda a equipe, promover esse culto aqui, porque eu acho que durante todo esse ano a gente vive tantas tensões, tantas obrigações e demandas que todos os funcionários, os colaboradores têm. E a gente vem trazer uma mensagem de gratidão, uma mensagem de esperança, porque eu acho que é isso, eu tenho certeza que é isso, que a mensagem, por exemplo, do Natal, Jesus veio ao mundo para nos trazer esperança. A humanidade estava perdida sem Jesus. E a partir da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade passou a ter uma nova chance e esperança em Jesus Cristo. A espiritualidade é a demanda da nossa era. Nós estamos adoecendo do espírito. Cada dia a mais nós observamos essa necessidade, essa carência, essa fome de espiritualidade. E espiritualidade transcende a religião. É muito mal aquela, porque o indivíduo pode expressar a sua espiritualidade a partir de várias circunstâncias religiosas. Música